Qual é o volume desse reservatório? Galera, para calcular o volume de um cilindro, eu preciso lembrar que a fórmula dele é igual à área da base vezes a altura. É sempre assim. A área da base, como é um círculo, eu digo que vai ser igual a πr². Então, essa é a fórmula. Área da base vezes a altura. Agora, basta trocar os valores. O raio vale 2 e a altura vale 10. Então, essa é a conta que eu preciso resolver. 2² é igual a 4. 4 vezes 10 é igual a 40. A resposta vai ser igual a 40π, letra D.